A nova prefeitura de Anápolis fica na praça 31 de julho, em frente ao viaduto das avenidas Brasil e Goiás. Olhando por fora, a obra ficou imponente e ao mesmo tempo moderna. O prédio foi batizado de Centro Administrativo Ademar Santilo, político que foi deputado federal por três mandatos, deputado estadual e prefeito por duas vezes. É uma honra muito grande para toda a família Santilo ter o nome do Ademar numa obra magnífica como essa. É uma obra arquitetônica do maior valor, com um painel belíssimo, né, que registra o nome do Ademar. Ele foi um grande batalhador por Anápolis. O novo prédio passa a abrigar os gabinetes do prefeito e do vice-prefeito e algumas secretarias, como obras e meio ambiente, economia, procuradoria e comunicação e eventos. O local foi projetado como um espaço funcional e se tornou a Decartão Postal de Anápolis. Tem elevador para acessibilidade, tem auditório, tem estacionamento, estacionamento coberto. Então foi um prédio construído e pensado dentro da legislação municipal. Ele é um prédio todo preparado realmente para que a gente possa estar recebendo a população. Com o funcionamento do novo centro administrativo, o município prevê uma economia de 360 mil reais por ano com aluguel. É que algumas secretarias funcionavam em imóveis alugados e agora elas já foram transferidas para prédios próprios da prefeitura. O centro administrativo Ademar Santilo já está em pleno funcionamento. O que antes era um elefante branco, devido a erros de projetos e embargos, se tornou hoje um espaço funcional e moderno. Nós conseguimos resolver o problema e transformar aquilo que era uma vergonha nesse grande cartão postal e dar função para ele da comodidade, da estrutura física adequada para que os servidores da prefeitura possam trabalhar cada vez mais e melhor e atender a população anapolínea.